Oi gente, tudo bem? Hoje eu voltei com mais um especial de decoração de Natal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas árvores super fofas. Então vamos aos materiais que a gente precisa. Eu fiz as linhas com madeira balsa, que você encontra em papelaria, geralmente é material para arquitetura. Mas se você quiser também dá para fazer com papelão. Régua e tesoura para a gente cortar madeira, tinta acrílica preta e um pincel ou esponjinha. Essas árvores são super simples, na verdade elas são dois triângulos. Essa madeira é vendida em várias larguras. Eu comprei essa daqui, então eu fiz o triângulo adaptado para ela. Eu peguei um pedaço de papel e criei um triângulo que a base fosse a largura completa da madeira. E eu puxei a altura até ficar um triângulo bonito para uma árvore. Assim que eu achei o tamanho ideal do meu triângulo para a minha madeira, eu fiz mais duas cópias no papel. O segredo para elas se encaixarem são esses vãos que você vai criar na madeira. Eles têm exatamente a mesma altura, só que um é cortado para cima e um para baixo. Assim eles se encaixam. Então assim que você resolveu todo o layout no papel, é só copiar para a madeira. Então tá aqui, eu desenhei bem fraquinho na madeira porque depois a gente consegue apagar. Sempre vai sobrar esses triângulos do lado, mas não joguem fora que eu vou ensinar a fazer uma árvore com esses pedaços também. Hora de cortar. Cortei os triângulos, agora vamos cortar os vonzinhos. Assim que recortar o vonzinho, é só você puxar ele para destacar. A estrutura dessas árvores estão prontinhas, é só você encaixar e pronto. Você pode desmontar ela a qualquer hora. Agora as partes que sobraram, também dá para fazer uma árvore. Essa daqui é feita com pedacinhos que sobraram também. A única diferença é que você vai ter que colar as madeiras. É só usar uma super bonde. Você vai colar essas duas assim, depois colar uma na frente e uma atrás. Mas antes, vamos pintar tudo. Com a fita crepe, a gente vai demarcar certinho o que a gente quer pintar. Para fazer uma árvore como essa daqui, eu tenho que pôr a fita nessa direção aqui. Então, vamos lá. Como eu quero o bico para cá, eu vou cortar com um estilete essa parte da fita. Prontinho, estou com as duas madeiras preparadas e agora a gente vai pintar. Eu gosto de pintar essas coisas com buchinha, não precisa ser uma especial assim. Você pode pegar um pedacinho daquela mesmo que a gente usa para lavar a louça. Eu vou molhar na tinta e depois ir pintando aqui. Tá vendo que a esponjinha é super facinho. Espera secar por algumas horas para ficar bem sequinho e não tire a fita antes disso. Assim que você tirou todas as fitas, essa árvore aqui é só encaixar. E ela está prontinha, não precisa colar. E essa daqui, feita pelos pedaços que sobraram, a gente vai usar Super Bond para colar elas. Então, primeiro vamos colar duas partes. Em seguida, vamos colar uma parte na frente e uma parte atrás. Prontinho, temos mais uma árvore. Então, aqui estão as nossas árvores de Natal prontinhas. E aí, gostaram? E me conta aqui nos comentários se você pretende fazer essa árvore ou se você já fez. E aqui está um pouquinho sobre o tutorial de amanhã. Um beijão e até amanhã.